Manda o som aí, olha aí, manda o som desse piado Hoje o pai confirma na sua vida, amém? Quem crê? E pra tirar o pé do chão assim, ó Tira o pé do chão Tira o dia lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima pra ficar bonito assim, ó Tira o pé do chão Eita o pé do chão É na chuva, na chuva, é na chuva, é na chuva, é na chuva, é na chuva Esse ilusão apareceu, no ar, 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 no ar Agora sim, vamos lá em cima, só quero ver quem pula comigo assim, ó Tira o pé do chão Hoje o pai confirma Hoje o pai confirma Hoje o pai confirma Vitória garantida Desceu sem medida Transbordando Na sua vida Matheus Hoje o pai confirma Que não podemos parar Atenção Atenção O pai O tempo buscando o horário pela madrugada chorou E você insistiu a parar a estrada e o teu milagre espelhado E eu sempre sigo o seu anjo entre as suas nervas quando chão Hoje a resposta é essa ponte se anegra, é senhor Hoje o pai confirma vitória garantida Canção sem medida, transbordando Hoje o pai confirma não consigo esperar o preço Tiagão, Tiagão, Tiagão Há tanto tempo buscando o horário pela madrugada chorou E você insistiu a parar a estrada e o teu milagre espelhado E eu sempre escrevi o seu anjo entre as suas artes e meus filhos Hoje a resposta é essa ponte se anegra, é senhor Hoje o pai confirma vitória garantida O preço é você entendida, transbordando Quero ouvir vocês, ó Hoje o pai confirma vitória garantida Hoje o pai confirma vitória garantida O Cristo é você entendida, transbordando Com Cristo sem medida, transbordando na sua vida Hoje o pai confirma não podemos parar Com Cristo em nossa frente Com Cristo em nossa frente, lá no céu eu vou chegar Com Cristo em nossa frente, vamos chegar Com Cristo em nossa frente, no céu eu vou chegar Com Cristo em nossa frente, no céu eu vou chegar Com Cristo em nossa frente, no céu eu vou chegar Aleluia, Deus quer o nosso bem Hoje são livres e eu sou, não Que eu sou, não, eu não sou Para sempre, amém Para sempre, amém Amém Amém